Em Cartonete do Rocha Bom dia Muito alegria Nós estamos aqui com nossa família Brasileira e Nossa família da Living God Brazilian Church Essa viagem foi maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Chuveu, 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 chuveu Muitas frutas Muitos homens salvos E todos nós Membros da nossa equipe Falaram coisas depois Muitas histórias por compartilhar Com vocês Muitos momentos especial Deus mandou essa equipe lá Mandou por salvas vidas E muitos vidas salvam Amém Em nome de Jesus Mas eu quero somente Falar muito grande Obrigada por cada um de vocês Porque sem vocês, sem nossa família Sem seus orações Sem seus suportes Não vou achar Nada vai Nada 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 Podia Acontecer Nada Os ministérios lá Os pastores lá Os líderes lá Vivem 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 Nessa condição Nessa condição Nesse lugar Tão seca Estão realmente no fim do mundo No fim da terra Realmente em muitos lugares Com muita depressão Muita opressão Sem esperança Sem nada E por exemplo E por exemplo Nós já estamos recebendo Mensagens de povos lá Nossos orcultes Todos nós já estamos recebendo Mensagens de povos lá Que Deus mudou Pelo Essa ministério Essa opressão Em 2010 Por exemplo Um César Pereira 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 César Todo mundo Lembra César César estava Uma noite Na igreja E Sandra Pregou Sonia Pregou E agora Se você entra Ao culto Dela Ela tem Essa escrita Ao profissão Reachback Vocês Devolveram-me A vontade De viver Muito obrigado Aleluia E outro Diz Porque eu sinto Que a vida De vocês Aqui Alamentou Ainda mais O meu desejo De seguir A Deus Que é a vinda Muitas pessoas Voltaram Para Deus E muitas vidas Salvavam E as pastores Estavam Muito Encorajados Encorajados E essa missão Somente Acresceu 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 Nossa equipe Tinha 17 Pessoas Mas Meia Meia De nossos Missionários Não encontraram Até nós Chegamos na terra Lá A gente não se conhecia A metade do grupo Não se conhecia Até quando chegamos Em Recife É difícil Porque nós Estamos planejando Aqui Por um ano Nós estamos planejando Reuniando Aqui na igreja Treinando Treinando Nos reunindo Nove pessoas Treinando E reunindo Aqui Mas Outra do Brasil Cinco do Rio E três Da Anápolis Somente Conheci um E outro lá E somente Pelo mal de Deus Nós podemos Fazer essa Grande obra Junto Com todo amor Sem problemas Sem conflito Somente amor 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 Cada lugar Sentiu muito amor Da nossa equipe E eu quero agradecer A vocês E cada membro Da nossa equipe Porque todo membro Da equipe Deu 100% Mais do que 100% Foi muito duro Muito cego Muito Dust Coelha Muitas batalhas Todos os dias Estava cheia com batalhas Espiritual Physical Mas Deus é Victorious Deus foi Victorious E Deus vai continuar Essa mistério Em nome De Deus Vamos lá Obrigado Agradecer a vocês Em raio Para o nosso Agradecer a vocês E para a gente Saber para vocês Estava falando Bem pouco